E aí meus amiguinhos tudo certinho com vocês salve salve Fredão tá na área galera tá tudo aí perguntando pô Fredão parou de fazer vídeo tô só recebendo mensagem lá no Instagram galerinha foi mal aí mas tempo que dá a gente tenta fazer um vídeo assim todo mundo dá e hoje já estamos em pleno janeiro de 2020 e hoje é um dia que a gente decidiu sair de casa para a gente fazer uma atividadezinha na neve coisa que a gente não faz muito então hoje eu chamei minha irmã para vir comigo Rodrigo Maiara e a gente tá indo numa cidade chamada Victoriaville é lá no Monte Atabasca é arretado lá e foi ano passado tipo é uma boiazinha o cara sobe pega ela sobe na boia aí ó vou chegar lá em cima lá embaixo engata a boia numa cordinha e ela leva você de volta mas é bem arretado então a gente vai tentar fazer um pouquinho do nosso dia aí para vocês matar as saudades um pouquinho e deixar esse dia aí gravado para a posteridade vamos lá tchau 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 bebe muito vídeo e a galerinha já estamos aqui na cidade de Victoriaville e não sei se eu vou conseguir mostrar bem para vocês mas o Monte Atabasca tá aqui ó é grande o bichinho a gente vai dar uma subidinha uma subidinha legal nele vici essa cidade aqui galera cidade do interior gostosa para você ver também qualidade de vida é muito boa aqui ó tem brasileiros que moram aqui ó lá lá em cima tá vendo aqui na porta aqui ó as escolas tudo que é o que amor tava olhando o ranking da comissão escolar da região e Vitória Vila tem acho que vai ensino primário e segunda é uma das melhores escolas aqui na região olha aí olha aí e aí galera vamos lá agora é ladeira vici olha aí ó chegamos aqui no Monte Atabasca galera agora vamos preparar botar luvas né pra gente poder ir lá pegar boias vai ser arretado a monta monte a tabasca para a gente passar o dia aqui galera tá aqui toda não o que o que fora Esse é meu, é? Feliz Natal, hein? Feliz Natal, Páscoa, tudo bem? Vamos agora pagar, que é caro galera, é caro para poder brincar nesse lugar, é caríssimo, é 12 dólares para uma família, tá vendo aí, tem que vir no lugar galera, que é barato, nesse para a gente curtir, então a gente vai ali pagar para a gente poder entrar. Que foi minha Meme? Tá a perna? A de todo mundo tá, é a neve que faz isso na perna, tá bom? Só a gente ir devagarinho. Poxa, então ela tá conseguindo vir rápido? Abraçar, não, não acredita, não acredita, é demais filha, uau! Olha aí galera, tem um monumento aqui que eu não sei o que, hein? A democracia e o desenvolvimento durável. Ela não da democracia não desenvolveria se os jovens não se implicassem. É bonito, né? Pois é galera, tô feliz aqui de fazer uns videozinhos com vocês de novo, tá? Não sei, não prometo esse ano, fazem muitos, mas quero dizer para vocês que eu tô mais ativo lá no Instagram, certo? Tem o meu Instagram, o Instagram é Frederic Labade e tem o Instagram dos Labade, né? Então, lá eu tenho muito mais tempo assim para poder colocar as coisas do dia a dia, né? Fico no celular, mostro uma coisa, porque de fato fazer feed do vídeo para o YouTube requer assim, tempo, né? Porque eu gosto de editar os vídeos, fazer um negocinho organizado, né? Então, eu vou continuar fazendo, é lógico, mas o objetivo é que vocês também usem lá e se inscrevam lá no Instagram, na conta lá dos Labade. E a gente vai ficar tentando publicar mais coisas lá e algumas coisas bem mais editadas, mais bonitinhas aqui, tá bom? Estamos chegando aqui galera. E aí aqui como é que funciona galera, a gente pega uma boia, certo? Paga ali, cinco dólares por pessoa, então doze por família e aí a gente vai lá para baixo descer. Bom dia, isso vai ser uma família. Deu adulto e dois filhos. É dois filhos, né? É dois filhos, né? É dois filhos, né? É dois filhos, né? É quatro e set. Ok? E aí? A gente tá seguindo pra você entrar? Conseguimos. Pronto, galerinha, a boia já tá aqui, ó. Já, já vou botar a câmera aqui em cima, ó. Pra ficar melhor, né? Eita, pô. Agora que eu me liguei que eu não trouxe o negocinho de colocar aqui nele. Tá vendo? Ferrou. Aí tem que ser na mão mesmo. Vai, mamãe aí, empurrando as meninas. O papai só de folga aqui, ó. Filmando. Olha, meu Deus, que tá mais velho. Olha, galera, tá vendo? Aí o negocinho traz você, ó. A gente chega lá. Aí encaixa, encaixa esse negocinho aqui, ó. Lá naquelas cordinhas ali, ó. E aí pronto, aí você sobe de boa. Tá vendo? É só o filé, Aziz. Tá vendo? Ai, Matheus, eu vou botar o filé aí, ó. Ai, que massa. Ela para logo no finalzinho da vermelha, não é? Bora. Bora. Muito bom. Quem gostou? Quem quer ir de novo? Vai, venezinha, vai. Galera, foi massa. Muito bom, né, mãe? Consegue, filha? Você consegue, filha? Muito bem. Muito bem, mamãe. É, você quer descer sozinho, não tem problema também, não. Bora, papai, vai te ajudar. Senta lá, senta. Senta lá na boia, papai. Papai te leva. Muito bom, galera. Agora a gente vai pegar a fila pra poder subir. Muito bom. Irmão, voltar sim é bom demais. O cara só vai relaxar aqui, ó. Eita, delícia. O negócio vai levar em você. Olha que massa. Muito boa. Que cuidadozinho em família, assim, galera. Tem coisa melhor no mundo, não. E hoje tá ótimo. Deve estar fazendo uns menos dois. Menos um por aí. Temperatura tá boa. Gostosa. Não tá frio. Certo? Gostosa. 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 Vamos lá para o outro lado da pista para sair. Vamos atrás da balaça. Vamos lá. Você está indo? Sim! Sim! 1, 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Uhuuu! Isso é bom demais, velho! Ai, velho! Muito bom, meu velho! Não dá vontade de sair quando a gente chega. Deixa ela comigo, amor! Mezinha, você gostou? Fala com o papai! Fala! O que mais mezinha mais gostou hoje? Gosto! Tá boia! Quer ir de novo? Não! Tá bom! Tá bom! Tá beijo! Cheirinho, cheirinho! Hummm! Vamos, papai! Não, não dá não! Eita, galera! Estamos terminando aqui! Nosso passeio aqui de Boia! Aqui no Monte Atabasco! Foi muito massa, galera! Ih, tem um estacionamento aqui, ó! E eu estacionei lá na frente! Muito bom! Muito bom! Mostrar pra vocês um pouquinho dessa nossa atividade aqui! Gostar um pouquinho pra vocês da nossa atividade! Rio de hoje! Sabadão! Dia ótimo! Compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa vida aqui dos labados, né? Espero que vocês tenham gostado agora! Não sei o que eu vou fazer agora! Se a gente vai comer, se a gente vai pra casa! Mais... A! Cena dos próximos capítulos!